Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e hoje eu vou tentar, né, pelo menos, fazer uma cama posta diferente aqui no meu quarto. Eu ganhei uma coxa, a minha vizinha, ela está de mudança, inclusive a gente está fazendo um serviço lá na casa dela, a gente está concluindo lá o muro da casa dela, né, porque ela vai vender a casa. E ela está desfazendo de algumas coisas e ela me deu uma coxa e aí eu vou mostrar para vocês e eu vou tentar, né, fazer uma cama posta aqui, né, para servir aí de inspiração para vocês também. Pelo menos eu espero que sirva de inspiração porque eu nunca montei cama posta com conjunto de coxa. Bora ver como é que vai ficar. Olha só. Aqui é enorme, gente, olha o tamanho do pacote. Eu vou tirar aqui, vou montar ali para vocês a minha cama. Acabei de acordar, né, aí ao invés de fazer, né, a minha cama posta aqui, arrumar, eu vou trocar, não vou tirar o lençol aqui, vou tirar tudo, vou colocar, né, essa coxa. E vamos embora ver aqui como é que vai, como é que vai ficar, só que eu acho que eu tenho que tirar ali a cama da Rubi para poder montar ela aqui, para ficar um espaço melhor para me montar. Então, bora lá. Baby, you give me ice and pie. You give me wind and rain. You some kind of butterfly. Baby, you give me ice and pie. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. You give me ice and pie. Oh, I don't want to jinx it, baby. And treat myself at the spine. Don't want to overthink it, baby. Just treat your body and mine. Oh, 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 oh. Olha só as almofadas. Eu já tinha até arrumado, porque assim, as almofadas elas vieram sem a capinha, estava a almofada fora da capinha. Aí, eu coloquei na capa e eu coloquei, ó, um fecho aqui, que é aqueles fechos de sutiã. Eu tirei o fecho de um sutiã velho e coloquei aqui para ela, para poder fechar, né? Aqui, ó, porque ela ficava muito solta. Então, o tecido é bem molinho, né? Aí, ficava aberto, né? Aí, ó, ainda fica um pouquinho, tá vendo? Mas aí, eu coloquei aqui, já para manter ela mais fechadinha, né? Essa daqui é a almofadinha decorativa, olha. Aí, tem as capas, que são duas almofadas. Aí, ela me deu duas capas, olha. Essa daqui, eu acho que ela não faz parte aqui do conjunto da coxa, né? Mas, veio duas capas, né? Essas duas, eu vou usar dois pares ali das minhas, né? Que eu já tenho. Vou usar essas duas aqui na nossa cama posta. E, vou usar também, ó, essas duas que são as da coxa, que fazem parte aqui do conjunto da coxa. E, aqui tá a coxa. Bora, eu vou colocar as capas aqui, para a gente ver como vai, como vai ficar. E, olha só. Essa aqui, até que ficou legal, né? Que é a que vai ficar em cima, né? Que é o travesseiro que a gente adorbe. Ficou um tamanho razoável, né? Mas, se o travesseiro fosse maior, ficaria melhor. Já essa outra, ó. Ela, o travesseiro ficou muito pequeno. Tá vendo? Sobrou, olha. Sobrou muita capa, né? Olha aí. Sobrou bastante. Então, eu vou fazer... Eu vou fazer travesseiros maiores, para colocar nessas capas. É... Porque eu acho que vai ficar mais bonito. Mas, por enquanto, vamos montar a cama, né? Com o que temos. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto